Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos lá então, as conversas que nós temos que ter, na verdade são sempre importantes, na verdade uma é mais importante que a outra, e hoje por exemplo, temos que falar muita coisa, ainda assim não tenho muito planejado, já é de costume, muito que eu vou falar, mas eu tenho na cabeça aqui para falar algumas experiências para vocês, na verdade as experiências que eu vivi dentro da igreja, as pessoas já perguntaram direto, nossa, mas você só viveu coisa ruim na igreja, não é, não é, vamos diferenciar uma coisa aqui, daqui para frente, se você me ouve que é membro da igreja, eu vou pedir que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, às vezes você taca a recomendaçãozinha no bolso e me ouve que sempre, só para ver o que eu vou falar, não tem problema nenhum, sinta-se em casa. Mas vamos deixar pré-estabelecido algumas coisas aqui para você também não ficar achando o que você quer achar, e às vezes não é isso. E se você já me ouve aqui, só vamos reforçar este pensamento, porque, Ah, mas você só viveu essas coisas ruins que você relata no podcast? Não, foi uma vida, foi uma vida toda, desde quando eu me entendo por gente, eu já estava lá na igreja, e crescendo, e na época tinha os luseiros, primária primeiro, depois os luseiros, que eu acho que era uma coisa que tinha antes do sacerdócio arônico, acho que não tem mais esse programa, depois o sacerdócio arônico, e assim vai para o Melquisedeque e vai embora. É, Helder, Sumo, aquela coisa do missionário. Só que eu fiz todo esse protocolo, casamento no templo, servi na igreja, de bispado, mas, quando a gente leva uma rasteira de informações, as pessoas me ouvem direto falar isso aqui, ah, leva uma rasteira de informação, mas o que é isso? Você tem ideia da gravidade que é uma rasteira de informações? É eu aprender, por quatro décadas, determinado modo de pensar, é esse jeito, é isso, isso e dessa maneira, é esse jeito que tem que ser, é assim, assim, assim. E, de repente, por não ser permitido que eu fizesse antes, eu começo a romper uma barreira, quebrar uma certa regra, porque, em via de regra, você não deve ficar pesquisando fora dos canais oficiais da igreja. eu fiz essa pesquisa e comecei a romper a barreira. Então, eu tive que quebrar uma regra para poder saber as coisas que eu aprendi. E a rasteira de informações que eu digo é, eu começo a pesquisar fora dos canais oficiais e começo a aprender verdades que nunca eu vi lá dentro. E, de repente, sei lá, o sentimento que vem, e aquela coisa? Né? Aquela coisa, poxa, quatro décadas, e nem, quantas conversas com líderes, quantas conversas dentro do templo, com presidência do templo, presidente da missão, e manuais daqui, manuais dali, e ver isso, e ver aquilo, e conversa com um daqui, outro dali, outro que, ah, eu sou o guru da igreja, e conversa e conversa. E, de repente, a gente vai entender as verdades de toda a história da igreja, por exemplo, em canais fora da igreja que não são oficiais. Eu tive que quebrar uma regra da igreja para poder saber por que, se eu não tivesse quebrado, eu nunca ia atrás. Entende? Aí, é aí que é o X da questão. O que é essa rasteira de... Olha a importância dessa rasteira de informações. É começar a vir uma enxurrada. Sabe quando eu falo que cada enxurrada é uma minhoca? Depois que você vai aprendendo as coisas fora dos canais oficiais da igreja? Cada coisa que você vai cutucar, você é uma minhoca. Cada enxurrada é uma minhoca. Aí, de repente, você começa a ter uma enxurrada e turbilhões de coisas que não te ensinaram lá dentro, e você se sente como? Porque tudo está vindo quebrar o que você aprendeu nesse tempo todo. Então, eu chamo isso de uma rasteira que eu levei de informações por não terem me ensinado isso lá dentro por quatro décadas. Aí, volto naquela pergunta, ah, mas você só viveu essas coisas ruins que você fala no podcast? Não. É que quem te derruba, quem te dá uma pedrada e você cai, você não fica voltando lá para encher essa pessoa de beijos. Não é verdade? Então, se eu levei essa rasteira de informações em um lugar que eu confiei por quatro décadas e levei essa rasteira, eu não vou ficar voltando lá e encher de beijos. Então, tenho coisas para falar. Isso acabou virando um alerta na minha vida. Vivi as coisas boas que eu aprendi e teve e está guardado comigo. Mas e aí? O alerta que fica dessa, entre aspas, pedrada que eu levei da igreja porque não me ensinaram essas coisas lá, eu levei uma pedrada. Se a igreja fosse uma pessoa, eu considero que é uma pessoa que jogou uma pedra na minha cabeça e eu caí e machucou. E aí? Vou entrar de beijo e começar a elogiar todas as coisas maravilhosas dessa pessoa que me jogou uma pedrada? Não. Não. Eu vou começar a fazer alertas e alertas e trazer as coisas que precisam ser ditas. É isso. E pronto. E vai ser assim. Então, eu preciso deixar claro para você que tem a recomendaçãozinha no bolso, que é um membro ativo da igreja que me ouve aqui, um missionário de tempo integral que me ouve, um líder que me ouve, até autoridade diária que eu sei que me ouve. Tudo bem com você? Eu sei que você me ouve aqui. Já fiquei sabendo. E aí? Vou ficar enchendo de beijos? Essa corporação teve coisas boas. Lógico, eu tive que viver lá. Mas e as pedradas e pedradas que hoje eu vejo que eram pedradas e eu justificava. Até vinha a pedrada final. Que é aquela poxa, que rasteira de informação que você me deu em incorporação mórmon. E é isso. É por isso que hoje eu foco nas coisas que machucaram. Porque o que as pessoas precisam saber é o que machucou. Para que elas possam, de algum jeito ou de outro, serem levadas a pensar em algo mais do que só naquele quadradinho. Que te colocam dentro e falam, ó, você está livre enquanto estiver dentro desse quadradinho. Entende? Isso é de extrema importância. Então por isso que eu precisava deixar essa divisão bem clara. Ah, mas você só viveu essas coisas? Não, vivi muitas coisas boas. Tivei amigos até hoje. Tem amigos que permanecem. Lógico, muitos me abandonaram de vez, né? Lógico, porque não tem a real empatia que falam que tem lá dentro. Mas, muita coisa permaneceu. Mas as coisas que machucaram são muito significativas para eu ficar quieto. Principalmente de um lugar que me deu uma rasteira por quatro décadas. É assim que eu me considero. Você se considera do jeito que você quiser. Mas no meu caso é isso. Então sim, vamos falar de muita coisa. Ah, mas você fala bastante de líderes. Quando você entra na corporação mórmon, tudo você tem, para tudo você tem um líder. Se você está numa organização, vamos, sei lá, moças. Para começar, nas moças ali você já tem três líderes. Que é a presidente e as suas conselheiras. Depois você tem mais três líderes. Que é o bispo, que é o conselheiro e outro conselheiro. E depois tem irmão aí. E vai indo, e vai indo. O que você tem que saber é uma coisa. As pessoas falam assim, ah, mas você fala muito de líderes. É que cada organização que você participa dentro da igreja, você tem ali no mínimo três líderes. Só dentro da organização. Então, é muito fácil você ter essas experiências com líderes. Tem membros muito bons. Me vem à cabeça aqui pessoas que realmente queriam estar lá de bom coração. Você fala, nossa, olha que ele está se entregando. Você vê que não tem maldade nenhuma. Mas como eu já conheci membros que tem aquele sorriso amarelo. E são falsos. Quanta gente falsa eu conheci dentro dessa corporação. Que ali dá bom dia para você. Domingo aperta a sua mão. Dá aquele beijinho de cobra. Quem que nunca passou por isso? E tem. E tem, tem, e tem. Só que quando a gente fala dos líderes, que a maioria das vezes vem esses assuntos. É que no meu caso, por exemplo. Trabalhei em liderança da igreja. De muito tempo. E você vai tendo essa convivência. A ponto de você acabar vendo essas canalices de muitos deles. Não todos. Eu estou tomando muito cuidado ultimamente para falar que tem, sim, pessoas boas e líderes bons. Que eu conheci que estavam ali servindo na igreja também de bom coração, bom grado. E que você sentia, poxa, essa pessoa tem um bom coração. Então, hoje, dando passos fora dessa corporação, eu consigo visualizar lá dentro, voltar na minha mente nessas histórias, nessas pessoas e saber. Hoje eu consigo analisar quem realmente estava sendo uma boa pessoa ou não. E, infelizmente, hoje, fazendo as meditações fora, olhando de fora, olha como que é, como que essa pessoa agia, como ela movia as peças do tabuleiro, aí você acaba vendo o quê? Não, na verdade, o clareiro é uma cobra peçonhenta. E quantos líderes tem assim? Então, por isso que, às vezes, aparecem tantas histórias assim. E vamos trazer muitas histórias assim ainda. Deixa eu só fazer um parêntese, né? Que provavelmente vocês já devem ter ouvido barulhos externos. É que hoje, mesmo no lugar habitual que eu faço as gravações, o barulho externo é muito alto. Então, às vezes, você vai ouvir, é a vizinhança, tá? É cachorro latindo, carro passando. É só ter eu fazendo esse adendo aí pra você não ficar bravo comigo depois. Pô, eu tava ouvindo no fone de ouvido, minuciosamente, e escutei os cachorros latindo. Você vai ouvir mesmo. Mas vamos voltar aqui. Às vezes, é por isso que a gente fala bastante dos líderes aqui. E são esses, os líderes, é nas mãos deles que fica o emocional das pessoas. Elas entregam de bandeja. E se você já tem, como eu já falei, um líder predisposto pra ser um carnalha, um cachorro, um cafajeste, ou simplesmente um manipulador, tá ali com o emocionalzinho seu. Olha, se você tá lá dentro, pra fazer o que quiser. Porque você confia de todo o coração no ungido do Senhor. E é assim que você o trata. Eu não diminuo nem um pouco, quando eu falo pra vocês, que eu já vi líderes no domingo cumprimentar. Irmão, eu quero o seu bem. Ah, numa entrevista, por exemplo, irmão, ore mais. Você tem que fazer mais jejum, suas doações. Fique firme, venha nas reuniões, leia mais o livro de Mormon. E quando acaba a entrevista, o líder chegar e falar assim, Nossa, eu falei com aquela chata daquela irmã, não aguento mais falar com ela. Ah, mas não é verdade o que você tá falando. Eu não importo com o que você acha, porque as coisas que eu tô falando aqui, como essa agora, tá aqui na minha mente e ninguém tira. E aí? É isso. Canalho ou não é? E isso acontece cada vez mais, conforme você vai convivendo com mais líderes. Volto a falar, tinha líderes muito bons. Pessoas que choravam de verdade, querendo ajudar as pessoas. Quantas vezes eu vi. Lembro de um senhor aqui, que... Não vou mencionar o nome dele, mas eu sei que ele me ouve aqui. Se você lembra, se você sabe o que eu tô falando. De você mesmo, tal. Tudo bem, obrigado por eu fazer parte um pouco da sua vida e ver como que você é como pessoa. E eu já vi, por exemplo, esse senhor, que era uma pessoa muito boa. Eu lembro que ele ajudava as pessoas, ele dava conselhos, ele era um líder. Mas você vê, era até uma pessoa humilde, mas ele falava com uma clareza. E queria ajudar. Ele queria ajudar. Eu lembro que na liderança, fazíamos parte, ele chegava. Nossa, eu tô me sentindo muito mal, porque eu preciso ajudar mais aquela pessoa. E ele fazia em secreto. Depois você descobria. Ele falava, não, eu fui lá, ajudei. Ele nem queria falar. É que depois descobriam que ele ajudava mais do que necessário. Você vê que a pessoa faz de bom grado. Não porque o manual azul ou vermelho tá falando pra fazer. E já tem canalhas como esse. Que é capaz de fazer uma entrevista com uma mulher. Ah, ore mais, leio o livro de Mormon. Depois que ela sai, acabei de falar com essa chata. E eu vi. E aí? Nossa, que servo do senhor. Será que algum membro que tá me ouvindo aqui firme vai achar um propósito pra ele ter falado isso? Ah, irmã, deve ser chata mesmo. Tá bom. Deu pra ver que tipo de pessoa que você é também, se você pensa assim. É isso aí. A gente precisa falar dessas coisas. Demais, demais, demais. O podcast, esse podcast é pra isso e nós vamos fazer cada vez mais. Teve uma pessoa que comentou uma vez em um... É... no YouTube, né? Se você tá ouvindo pelo Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, eu sempre dou esse recado, né? Então não pode falhar esse recado. Quer comentar? Vai até o YouTube nesse mesmo episódio e faz os comentários, que ali tem a área de comentários e as pessoas também podem interagir com o seu comentário. Tá bom? É importante a gente falar isso. Então eu vi um comentário uma vez no YouTube de uma mulher que ela falou que ela conheceu vários líderes safados. E já pegou... Olha só! Ela conheceu vários líderes safados. Por que ela usou essa palavra? Às vezes as pessoas falam assim, vocês ficam jogando nesse podcast palavras fortes pra líderes. Não! É determinadas peças raras que tem dentro dessa corporação como líderes, que tem sim esse seleto grupo de líderes que são canalhas e safados, pra ponto dessa irmã que comentou... Irmã, eu tô chamando de irmã porque eu sei que ela tá ainda na igreja. E ela comentou algo assim, ó... Quando eu frequentava, acho que ela tava... não sei. Ela falou assim, mais ou menos assim. Quando eu frequentava a ala tal... Ela tava falando de uma ala que ela frequentava. Tô tentando lembrar do comentário dela que eu não tô lendo aqui. E ela falou que ela sabia que tinha líderes que entrevistavam ela e depois ficavam falando dela por trás. Só que no caso dela, era o âmbito sexual da coisa. Entende? Aí, eu lembro até hoje, quando eu li esse comentário... Se você que fez esse comentário, até obrigado por ter comentado. Eu não lembro o seu nome, não estou lendo ele agora. Eu só lembrei do seu comentário aqui. Desculpe não mencionar seu nome, que eu não tô lendo aqui. Mas me remeteu esse comentário. Por quê? Eu também já tive experiências que eu peguei... Presenciei líderes fazendo a mesma coisa. Entrevistando uma mulher a portas fechadas e depois comentar. Numa roda ali que tá entre outros líderes, que ele pode confiar, entre aspas. Não é verdade? Me falando assim... Ai, falei com aquela irmã. Ai, se eu pudesse, naquela salinha. E, sabe, falando coisas que eu não quero mencionar aqui. Você acha que não tem isso? Vocês acham que não tem? Essas coisas nós temos que trazer pra cá. Esse podcast é pra gente falar coisas como essa. Pra que você saiba o que tem dentro da corporação. Ah, mas isso nunca aconteceu comigo, eu já falei. Você tá na ala dos unicórnios na estaca do arco-íris? Tranquilo. E, na verdade, é até bom. Eu agradeço que não aconteceu e você não presenciou essas coisas. Porque não são coisas agradáveis. Mas acontece. Vários episódios como esse. Me recordo aqui agora, mais uma experiência pra falar pra vocês. Ainda a respeito disso, de entrevistas. Eu lembro que nós estávamos entre líderes e, de repente, um líder fala assim... Ai, não vejo a hora de entrevistar aquela bonitinha lá. Nossa, aquele vestidinho que ela veio no domingo. Como é que será que vai ser na entrevista? E aí? É ungido do Senhor, né? Talvez você aí que quer passar um pano. Que a ideia está firme na igreja. Que a recomendaçãozinha no bolso. Que eu entendo. Eu entendo porque você pensa assim. Às vezes você vai falar assim... Será que tem alguma justificativa? Ou simplesmente você fala... Não, mas o Senhor tira as pessoas que não servem bem. Tudo bem. Tá lá até hoje. E aí? Anos. Quantas pessoas será que ele entrevistou fazendo isso? Pensando essas coisas. E aí? E às vezes ele está lá entrevistando... Se você me ouve aqui... Às vezes um líder como esse pode estar entrevistando sua esposa, sua filha. E pensando isso. Ah, mas isso não acontece. Como não? Acabei de falar de um comentário de uma pessoa real que comentou. Que ela era entrevistada e as pessoas falavam... E ela descobriu que líderes ficavam falando depois por trás em âmbito sexual a respeito dela. Assim como as experiências que eu estou falando aqui. É pesado essas coisas que a gente traz aqui? Às vezes o clima é muito pesado? É. Mas é o que eu falo. Como é que você vai falar de uma maneira tão bonitinha, de uma canalice dessa? Sinceramente, eu queria... No YouTube, né? Às vezes você está no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e nem vai querer no YouTube. Porque você já está habituado a ouvir sempre nesses aplicativos. Mas se você puder, ou você que já está ouvindo pelo YouTube... Comente. Eu queria que você comentasse se já aconteceu isso. Se você já viu experiências assim. Porque às vezes você coloca assim e complementa o podcast. Às vezes você faz... Eu já falei muito sobre isso, né? Às vezes a gente fala as coisas aqui e você vai e faz o comentário. Ah, mas eu também já vi isso, isso e um líder que depois ele falou isso e fez entrevistas assim. Às vezes você fala uma coisa que complementa. Eu adoro quando as pessoas escrevem os comentários. E eu falo isso de todo o coração. Eu já fiz podcast aqui de 40, 50 minutos. E uma pessoa ouvinte do podcast fez um comentário que pra mim superou... Um comentário de um parágrafo. O que ela quis dizer naquele comentário superou tudo que eu falei nesses 40, 50 minutos. E é isso. Eu me sinto... Eu fico muito orgulhoso de saber que as pessoas que nos ouvem aqui, Muitas delas têm o desejo de compartilhar as suas experiências também. Ah, mas não tem um podcast como você. Ah, não tem um canal no YouTube. Não tem não sei o que lá. Compartilhe. Um comentário. Eu já vi no YouTube as pessoas comentarem no podcast e um monte de gente interagindo com o seu comentário. Comentário ali e tal, tal. Porque ali debate, as pessoas querem ouvir. Poxa, eu não sou um peixe fora d'água. Olha quanta gente passou por isso. Às vezes eu falei uma experiência dessas aqui, Que, sei lá, um líder entrevistou uma irmã e depois ficou falando sexualmente a respeito dela, Porque estava com ela em algum momento em portas fechadas. E às vezes chegou no ouvido dessa mulher, por exemplo. E às vezes ela tá me ouvindo aqui. Aí ela pode falar assim, olha, não sou só eu. Não sou eu, não, 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 é somente eu que sofri essas coisas. Aqui você tem que encontrar a empatia que você precisa. É isso. Isso que é o importante e esse que é o objetivo desse podcast. Aqui não é uma corrente? Então vamos ser uma corrente do bem. Ah, precisa encontrar alento. Precisa encontrar empatia. Você está aqui, no lugar certo. Nesse podcast. Agradeço demais o tempo que você... Sei lá, se você ouviu até agora, 22 minutos de podcast, Obrigado. Obrigado por ter doado. Você doou esse tempo. Na igreja, você tem que doar a sua vida mesmo. Você doou esse tempo para ouvir um pouquinho alguém que passou um tempo dentro dessa corporação. Espero que talvez tenha te trazido... Sei lá, que traga para você um alento e fale assim, Poxa, olha, eu não sou um peixe fora d'água. Olha o que ele falou, passei por algo semelhante. É isso que eu quero que você sinta. Você não está sozinho. Não é peixe fora d'água, não. Estamos juntos nessa. Estamos juntos nessa. Entende? Eu espero que tenha sido um bom papo nosso aqui. E é isso. Mais uma vez, desculpa pelos barulhos externos, cachorro latindo. Eu mesmo daqui na gravação ouvi um cachorro latindo agora. Vocês devem estar ouvindo. É por isso que eu falo. Às vezes você está ouvindo naquele fone super estéreo, né? No podcast, no celular. De repente você ouve no cantinho da orelha um cachorrinho. Desculpa, não é aí perto de você não. É tipo, vazou aqui o áudio do cachorro latindo ou um carro passando. Mas brincadeiras à parte, as coisas são sérias. Às vezes eu penso em trazer para o podcast, sei lá, mais um episódio tocando violão, que eu já fiz aqui. Falando de música, alguma coisa aleatória. Sabe? Porque as coisas são pesadas. Olha o clima dessas coisas que a gente traz aqui. Só que são necessárias. Eu vou pular isso? Ou vou ficar florindo umas coisas tão canalhas como essas? Não dá. É isso. São coisas que precisam ser ditas e vamos meter bala. Meter bala, entre aspas, né? Mas nós vamos sim lançar as nossas armas. Que é o quê? As experiências que nós temos. E que possa atingir as pessoas a nível de... Que elas possam entender que elas não estão sozinhas nessa. É isso. Ah, mas estou saindo da igreja agora. Estou saindo da igreja agora. Estou me sentindo sozinha. Não. Tem muita gente aqui para falar com você. Esse podcast é para você. Ah, não sei o que eu faço. Perdi um monte de amigo. Vai. Você vai encontrar o seu círculo novamente. Vai acontecer isso com você. Tem grupos de ex-mormons no Facebook, em outros lugares. Você vai encontrar muita gente que você vai acabar conversando. Às vezes você faz um comentário no YouTube, por exemplo. Nesse episódio que você está ouvindo agora. Você que saiu recente da igreja. Às vezes você vai fazer um comentário um pouquinho sobre a sua história. Que você sentir a vontade a falar. Você vai lá e começa a escrever sua história no comentário no YouTube, nesse episódio que você está ouvindo. Você vai ver que as pessoas vão interagir. Aí você vai falar, olha o que você falou, o que você falou. Aí vocês vão conversando. Já fez um amigo ou amiga. Tenha novas percepções. Você é dono da sua própria vida. Ou dona da sua própria vida. Viva na sua essência. Não porque alguém te chamou numa sala fechada e vai saber o que passa na cabeça dessa pessoa quando está falando com você. Não porque um manual azul ou vermelho está te falando como você tem que agir. Não porque é Lúcifer. Olha no seu olho lá no tempo e vai falar que você vai estar na mão dele se não fizer tudo o que ele fez. Não, não é por isso não. Você vai sim ter uma boa vida. Porque você merece. Eu sempre falo, né? As pessoas que viveram poucas e boas dentro dessa corporação, quando elas saem, mesmo que seja por uma rasteira de informações que dói, elas têm todo o merecimento e direito de dar a volta por cima e mostrar, poxa, poxa, eu estou bem agora. E bem, bem, bem melhor. E é isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.